Música Ao todo foram investidos 35 milhões de reais do governo federal na estrutura, que tem mil metros quadrados. Em uma das salas vai funcionar o gerenciamento de crises, onde atuarão as forças armadas e o centro de inteligência. Na tarde de apresentações, o Centro Integrado de Comando e Controle Estadual foi entregue ao secretário de Defesa Social, Wilson Damasio, em uma apresentação oficial. Todo esse material recebido está direcionado no primeiro momento à Copa das Confederações e aos futuros grandes eventos, como será o caso da Copa do Mundo de 2014. Pernambuco vai ficar na vanguarda internacional da segurança pública. De Brasília, em videoconferência, a presidenta Dilma Rousseff fez uma cerimônia ao vivo e simultânea para as seis cidades-sede da Copa das Confederações, que também receberão centros com o mesmo formato. O mundo verá um país que promoveu o mais intenso processo de ascensão social neste começo do século XXI. Com iniciativas que se transformaram em paradigmas para muitos países em desenvolvimento e que inclusive mostram uma diferença em relação ao que vem acontecendo nas regiões e nos países mais ricos do mundo. Um reforço em armamentos não letais também foi entregue, como kits antibombas e capacetes de alta resistência, além deste robô antibombas, que pode alcançar até 900 metros do ponto de comando, pegar artefatos a uma altura de 2,10 metros e até descer escadas. Na parte externa do centro, foram entregues pelo Ministério de Justiça esta plataforma de observação elevada e duas carretas que vão estar no entorno da Arena Pernambuco durante a competição. Serão 33 câmeras de segurança a mais com as unidades móveis. Nesta menor, são 14, espalhadas por todos os lados. Ao todo, serão 12 operadores que estarão em estações como esta aqui. Eles vão fazer o monitoramento das imagens vindas das três carretas e de um sistema acoplado a um helicóptero chamado imageador aéreo. Tanto este veículo quanto o outro, com capacidade para 16 câmeras, que ainda não foi entregue, já estarão na cidade da Copa a partir deste final de semana. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto